Oi pessoal, eu sou Rose Cleia, técnico feminino Vou mostrar um pouquinho de vocês os bastidores da competição O que acontece lá no tatame Antes nós recebemos uma ordem de lutas Aqui estamos no terceiro dia E através daqui tem chaveamento Hoje é dividido as pulhas Entre 1, 2, 3 e 4 Na verdade são 4 pulhas Mas hoje estão divididas em duas áreas Área 1 e área 2 Isso aqui já é um trabalhinho da tia Rose Eu faço exatamente um placar E o que é que eu tiro desse aqui? Apesar da gente ter uma equipe de estrategismo Eu mostro para o atleta principalmente O tempo que ela toma a Shido Se toma, se não toma, a adversária E assim a gente consegue fazer Um feedback para a próxima luta É isso aí, vamos que volto!